Viu aí como é rapidinho? Seja muito bem-vindo ao Tá Sabendo. Ele sintonizou agora, né? Ah, muito obrigado pela sua preferência aqui na nossa RedeTV. E eu tava falando do Lucas Lucco, o galã da Rede Globo de televisão. Por quê? Porque ele sofreu de depressão. Tem muita gente que acha que é bobagem, que depressão não existe. E agora ele vai fazer um alerta, como poucas vezes o Lucas Lucco fez na televisão. Que é importante, inclusive, pra você. Se você tá sofrendo, se você tá sentindo alguma coisa que... Você fala, pô, eu não sei o que que é, mas eu sinto... Eu não me sinto bem. Presta atenção nesse depoimento do Lucas Lucco. Que talvez ele consiga dar uma pista daquilo que você pode tá sentindo. Põe aí. Eu vou fazer a minha última pergunta. Na verdade não é pergunta, mas olhando no teu olho, agradecer. Porque eu falei isso na televisão, falei isso lá na RedeTV. E talvez você não tenha assistido. O bem que você fez em abrir um pouco da sua intimidade. Falar dos seus problemas pra um monte de gente que tá lá do outro lado. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem aquilo com ela e ela não sabe. Ela fala, não, será que é só comigo? E muitas vezes a gente tem que mostrar que é mais comum do que aquilo que a gente imaginava. Então, parabéns pra você. Obrigado. Eu acho que é que nem eu falo sempre, né? Por ter essa voz que tem chegado a milhares e milhares de pessoas, né? Eu acho que eu ter falado abertamente sobre o que aconteceu comigo no ano passado, o lance de depressão, o símbolo do pânico, é bacana porque as pessoas podem ver que, pô, até o Lucas ali que eu vejo na televisão, que é um artista, ele tem a mesma coisa que eu. Ele sentiu e sente as mesmas coisas que eu senti, né? Então, hoje em dia, as pessoas me perguntam, ah, mas você não fica meio chateado do pessoal te perguntar isso em entrevistas? Eu falo, não, cara, porque eu quis abrir isso e eu sei que eu acabei ajudando muita gente, muita gente. Então, isso é o mais importante. E talvez, talvez não, eu tenho certeza que essa é a minha missão como artista, né? De poder disseminar uma coisa boa, de poder somar de alguma forma. E não só ser um cara que lança músicas e que faz novela e que, ok, faz graça ali, pronto. Não, acho que tem que, o artista, ele tem que somar na vida das pessoas. Ele tem que usar desse alcance que ele tem. E a forma de agradecer é realmente essa, é ajudando, é dando alguma coisa em troca, uma coisa boa, né? Para as pessoas. Boa, Lucas Luco. E para você, o meu carinho, a minha gratidão e o meu respeito por compartilhar com os nossos telespectadores aqui do Tá Sabendo um pouco da sua intimidade. Sabe por quê? Porque outras pessoas podem estar sofrendo o mesmo mal. Você teve a grata felicidade de descobrir, mas e outros tantos que não têm a mesma possibilidade que você? Então, para você, ó, Lucas Luco, eu vou parafrasear o Raul Gil. Para você, eu tiro o meu chapéu. E para outra pessoa que eu tiro o chapéu também, é para a Sofia Abrão. Sabe por quê? Ela tem um relacionamento tão gostoso com os fãs. Ah, daqui a pouco, você que quer ficar, você que quer ficar com as coxas, com as pernas das musas da televisão, eu descobri o que elas fazem para ficar maravilhosas. Eu não sou baú para guardar segredo. Hoje é quarta-feira de cinzas, eu vou revelar tudo o que essas famosas fazem para aparecer na televisão e nos shows com uma perna dignas da Cláudia Raia. Sabe aquelas que tem, né? Não está tão legal? Eu vou contar. E quem também vai entrar nessa roda é você, Anitta. A chaleira vai apitar para você. Só que antes, eu quero falar da Sofia Abrão. Por quê? Ela tem um relacionamento íntimo com os fãs. Aí você fala, como assim, Tiago? Ela trata muito bem e sabe nome por nome dos fãs dela. Ela que está fazendo o maior sucesso apresentando o video show. A Sofia Abrão, o que aconteceu com ela? Eu tive com a Sofia Abrão. E você sabe que eu não sou baú para guardar segredo. Eu estava na frente dela e falei, ô Sofia, você já mandou nudes? É, entendeu? Mandou nudes? Aquela foto peladona. Antes disso, você sabe que eu descobri uma particularidade dela? Que ela gosta de pagode? E o Rodriguinho e o Péricles estão na lista dos pagodeiros prediletos dela? Olha o que ela me falou. Põe aí. Você gosta de pagode? Eu curto. Anos 90. Temos melhores. Será que eles melhoraram ou pioraram? Ai, meu Deus. Eu não vou poder falar, né? Não vai ter, não. Claro, não. Não vou poder falar. Você, ó. Rodriguinho, melhorou ou piorou? Melhorou. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Olha o Péricles. Olha a sensualidade. Arrasando. É esse aqui? É. Ah, que fofo. Ele é um amor, cara. Eu gosto muito dele. Ele é um amor. Quero que você vai cada dia mais bonito. Você viu aí? Eu não sabia que a Sofia Abrão, ela gostava do samba, gostava do pagode, né? Quem não gostou e quem não dançou uma música ou do exalta samba ou dos travessos, né? Curtia desde a época do moleque travesso. Pois bem. Só que agora chegou a hora. Por quê? Você chega pra artista. Porque às vezes você fala assim, ah, Tiago, você fica no estúdio. Você não tem coragem de falar, não, pros artistas e falar o que você fala no estúdio. Não tem. Olha quando eu perguntei pra Sofia Abrão se ela manda a noite. Foi aí. Muita gente deve enviar alguns pedidos, algumas coisas. Você fala assim, meu, mas eu não sou o Papai Noel pra conseguir resolver essa história. Que é difícil. E nude, o pessoal manda também? Cara, não. Não sei. Eu não tenho essa imagem. Não sei. As pessoas não mandam nudes pra mim. Será que esse é um problema ou isso é legal? Gente, por favor. Seu um bom, mal sinal. Manda nude pra Sofia. Não manda, Tadio, não vai ficar feliz. Como é que tá o namoro? Feliz? Tudo bem, tudo ótimo. Você pensa em casar? Ah, sim. Mas não agora, claro. Não agora, mas tá nos planos. Esse é um namoro que eu torço, viu? Esse é um namoro que eu torço muito. E você sabe que a Sofia Abrão, ela vem se destacando muito pelo trato que ela tem com os fãs, os tirulipos. Porque aonde a Sofia tá, os fãs da Sofia Abrão estão atrás. E um negócio muito bacana é que ela não virou bozó, porque algumas pessoas esquecem o seu passado. Ela que se consolidou pro Brasil inteiro na novelinha Rebeldes, que era exibido pra Record, ela sempre fala com muito carinho desse momento. Aonde ela conquistou uma fama que ela não tinha e acabou conquistando também um público muito maior. Agora, ó, você deve estar falando, Thiago, chegou aquela hora que você prometeu pra mim de revelar os segredos. Pois é. E eu já vou colocar na roda pra você o que as artistas gostam de fazer pra ficar com as pernas da Cláudia Raia. É, as pernas mais bonitas do Brasil, mais bonitas do Brasil, são da Cláudia Raia. E aí você fala, Thiago, quem te contou esse segredo? Eu falo pra você. Anitta! Anitta! Agora, ó, a Anitta, ela revelou que pra ter pernas lindas, principalmente quando vai fazer uma sessão fotográfica, ou quando vai num show, ou quando vai participar de um programa de televisão, existem meias que são chamadas as meias superpoderosas. E aí você fala, Thiago, quem usa essa meia? Anitta, usa! Eu vou mostrar pra você, a Anitta usando essa meia e outras famosas que ela deixou escapar, que usam o mesmo artifício. Põe a Anitta aí. Mas levanta a mão pronto pra parecer que tem o dobro. Olha... Por que que vai fazer essa foto ali? As coxas da Anitta, ó. Eu não tô gostosa, não é meia? Essa é uma meia que segura. Vai! E tem outras famosas que usam também. Eu vou contar pra você. Vou mostrar já. Aí, Anitta! Eu vou te dizer pra vocês. Quando sai, cai tudo. É uma meia que... Ó, se cai ou não cai, eu não sei. Mas que tem muitas outras famosas que usam. Isso eu posso falar. Porque nossa produção é competente. O que que eles fizeram? Eles começaram a caçar a meia calça. Ah, quem usa a meia calça? A Ana Hickman usa? Não, não usa. Quem usa? A Mariana Leão usa? Não, não usa a meia calça. A Ivete Sangalo usa? Olha só a primeira que nós fomos atrás e descobrimos que usa a meia calça. Quem é diretor? Beyoncé. Não é a Ludmilla, não, que é MC Beyoncé, não. É a Beyoncé de verdade. Coloca aí. Olha lá. Esse é o truque das famosas, ó. E como dança, né? Agora, se você reparar bem, chega até a brilhar, ó. Brilhou, ó. Viu? Brilhou. Brilhou. É a meia calça. E a culpa é de quem? Danita. A culpa é Danita. Tem brasileira também, eu vou mostrar. Olha lá. Sobrou pra todo mundo. Ó a meia calça, ó. Olha lá, viu? Brilhou. Repara que brilha. Aí você fala, Thiago, mas não tem graça. Você fica falando de internacional, não tem graça. Tá tudo bem, tudo bem. Eu vou começar a revelar o segredo das famosas brasileiras. Por quê? Agora vem a Beyoncé. Ah, você viu a Beyoncé? Aí vem a outra Beyoncé. Aí você fala, Thiago, ó. Lá ganha, você é chupeta. Tu tá maluco? Você não tá falando coisa com coisa. Quarta-feira... Não, pera. A Beyoncé que eu tô falando é MC Beyoncé de ontem. A atual Ludmilla de hoje. A danada. Lembra? A danada sou eu. Olha a meia calça da Ludmilla. Põe aí. Olha lá. É a danada. Eu não falei que era a danada, ó. É a perna sem nada, mas ó como segura, ó. Esse é o truque. A culpa é da Anitta. Ela entregou. Olha lá. Olha lá. E tem sertaneja usando também, tá? Eu não sou maluco pra guardar segredo. Eu vou falar. Repara na meia dela agora, ó. Tá vendo, ó? Como fica preso, brilha. Quando brilha, é meia calça. Tudo bem. Hoje a moda no Brasil é sertanejo, não é? Sertanejo, as estrelas, Paula Fernandes. É, porque os sertanejos não poderiam usar meia calça. A Paula Fernandes fica pra uma outra história. Mas quem tá usando meia? Mayara e Maraíza. Sabe as irmãs? Mayara e Maraíza. Que gostam sempre de cantar aquela sofrência, aquela coisa toda. Elas usam meia calça. E quando eu falo, eu provo. Põe aí. Olha lá. Tudo rolando, ó. Repara nas pernas dela. É a meia super poderosa. Brilhou, olha lá. Brilhou. Olha lá. Olha lá. Brilhou. Agora, você de casa, presta atenção. Se brilhou, tem meia calça. Se não brilhou, é perna de verdade. Aí, ó. Eu tô indo em todos os ritmos musicais. Eu já mostrei pra você internacional. Eu já mostrei pra você punk. Eu já mostrei pra você sertanejo. E eu volto pro funk. Sabe por quê? Uma pessoa que eu adoro, ó. E mora aqui no meu coração. Chama-se Valesca Popozuda. Só que a Valesca Popozuda também usa a minha calça. Quer ver como a perna brilha? Põe aí. Olha lá. Olha lá. Quer ver? Reparou ali? Olha lá. Olha. Olha aí, ó. O segredo foi revelado, seu Ed Polo. Você ouviu aí? Quer dizer que é tudo meia calça. Você usa meia calça? Olha, quando a natura... Eu fui enganado. Eu tava vontade de processar, mano. Por que você vai processar? Porque você acha que é perfeito lá, que é a natureza... E é tudo meia calça. Tudo meia calça. É nada como ser eu, meu amigo. Você não tem meia calça. É que é isso, Tiago. É nóis, filhão. É natureza perfeita. Pode chamar aí quem tem meia calça. Meia calça? Mas que enganação é essa, Tiago? Hashtag natureza perfeita. É nóis. Ah, ô, você... Isso é tudo o truque da mulherada. Você acabou com a natura de isso. Curtia, ficava olhando. Nossa, que bonito. Você vem aí dessa... Eu não sou pau pra guardar segredo. Você não é pau, mas você acabou. Agora você veio com uma coisa impressionante, que a gente tava conversando no bastidor antes do programa começar. É verdade. Que é de um ilusionista, de um mágico. Esse é maluco também. Que quase se deu mal. Quase morreu, Tiago. Lá em Las Vegas, ele foi fazer um truque, que é um truque realmente que ele sempre fez. Mas imagina você tomar um tiro na boca de fuzil. Essa é a mágica maluca desse cara. Não. O nome dele tá aqui, David Blaine. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. A imagem é impressionante. A gente pode mostrar só um pouquinho o truque anterior. O truque anterior. Pra você dar uma ideia de como esse cara é meio xaropinho também. Olha, mostra aí. Ele tá ali, ó, sem respirar. É o David Blaine. É o David Blaine. Eu adoro ele. Eu, se fico no elevador, já fico desesperado. Você imagina sem respirar aí, ó. Foi ele que quase morreu, o David Blaine? Isso, isso aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar o perigo que esse ilusionista... Esse truque é da respiração. Ele consegue, já tá com 16 minutos. É um recorde mundial. 16 minutos ali, ó. Já passou dos 16 minutos sem respirar. Embaixo d'água. Eu não sei que esse diabo, esse rapaz fez, que consegue fazer isso. Olha lá, e sai, olha lá. O pulmão desse homem, vou dizer uma coisa. Isso pra pessoas como eu, que tem problema de respiração, olha, é sensacional. Você cair na chuva, já morro, olha lá. Tem um truque com ele. Tem um truque do David Blaine? É. Eu sei se você vai se lembrar, com o tubarão. Você lembra desse truque? O tubarão? Qual que foi o tubarão? Não lembra? Não. O desafio que ele fez? Põe aí. Coloquei. Não lembro dele. O desafio do Blaine. O que ele fez aí, cara? Olha esse vídeo, Ed. O cara tem que ser... Macho, né? Maluco pra fazer uma história. Aí o cara é macho. É fora da gaiola, não tem proteção nenhuma. Mas ele é qual? O peixe? Que peixe? Não tô vendo ele? Não, você vai ver. Olha o tamanho do tubarão. Isso aí é aquele do tubarão mesmo, do filme. Isso. Da década de 70. E olha ele aí, ó. O David Blaine. Aí passa lá. Vou falar, mas tem cara que é maluco mesmo, né? Você é maluco. Deus deu ali a... Nossa. Ele vai... Ele não dá valor pra vida dele. Ah, tá. Zero. Não dá valor. Isso. Com o tubarão aí, até você fala. Isso daí é fichinha. Pelo que eu vou te mostrar, ele quase morreu, Tiago. Ele tomou um tiro de fuzil na boca. Você tem essas imagens? Tem as imagens. Mostra aí, pelo amor de Deus. Pode voltar, mostra aí. Como é que foi essa história? Olha, ele é... Ele fica com uma plaquinha, um... É como se fosse um dedal, né? Tá, um dedal na boca. Tá, um dedal na boca. Aí o que acontece? Você diz onde? Pá! Dá um tiro e ele... Pega a bala com a boca. Só que o dedal escorregou. Esse dedal bocal aí escorregou. E aí, mano, foi parar lá atrás. Pra trás da garganta. Quem é que foi o inteligente que foi falar pra ele? Olha, querido, se eu vou ficar com uma arma de um lado, tu vai colocar um copo na boca e você não vai morrer. Me parece que era um cara que tava devendo pra ele. Tava devendo pra ele. Põe aí. Eu não tenho certeza. Coloca aí. Ele já morre. Essa, olha o tamanho da... Isso é um fuzil. Ele tá ali já meio desconfiado. Esse é o que vai atirar. Ele coloca ali o protetor da... Tá bom? E aí o bocal, olha lá. Os dentes e o bocal. Aí ele vai tomar um tiro na boca. O problema, Brasil, é que... Esse bocal escorregou na hora da cena. E aí o que acontece? Você vai ver a aflição dele. Parece que é um truque, né? Ele que atira? É ele mesmo. Que é pra ter a posição, né? Ele que tem que ser o... Aí tirou. Olha lá, agora, ó. Meu Deus. Parou de respirar. Não tá conseguindo respirar. Parece que é da cena isso, né? Ó o tiro. Pera aí, vamos ver. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Aí todo mundo acha... Não, a bala... E aí o bocal lá foi parar na garganta dele lá. E aí todo mundo acha que é da cena. Só que ele fala, gente, eu não tô respirando. Eu não tô conseguindo respirar. E aí o bocal foi parar lá na garganta. Que coisa absurda. Mas vou dizer uma coisa. Esse cara aí é um gato no sentido do bicho, do animal. Porque ele tem mais de sete vitas. Porque, olha só... Meu Deus do céu. Hein? Um cara... Olha, verdadeiramente o David Blamey não tem amor pra vida dele. É fera, mas não tá nem aí, né? Essa história de mágica pode dar errado e quase custou a vida dele. Esses artistas, eles são complicados. Sabe por quê? Porque os artistas acham que com eles nunca vão acontecer. E acontece. Já que eu tô falando de artista, eu prometi no começo do programa que um ator da Rede Globo que todo mundo gosta e todo mundo admira, tá fora do ar. Não tem contrato. Mais um? Mais um. Ô louco. E aí o que ele vai fazer? Vai começar a cantar música sertaneja pra ganhar um cascalho. Mas é uma história, tem um vira pra lá, outro vira pra cá. O ator vira cantor e o cantor quer virar ator. É isso que aconteceu com o ator Júlio Rocha. Deixa eu ver quem é. Lembra do Júlio Rocha? Não tenho certeza se você leu. Galã. Aqui, ó. Bonito, hein? Júlio Rocha. Bonito. O Júlio Rocha, ele decidiu ir pro meio musical. O mercado tava bacana como ator. Só que decidiu dar uma fraquejada. Por que que coloca as fotos bonitas desse pessoal? Eu sempre. Nunca tenho uma foto feia. Ou ele é bonito desse jeito? Ué, o cara é galã. Se ele é galã de novela, você acha que ele vai ser um caco? Entendeu? Você queria que colocasse uma foto sua aqui pra falar assim, não. Olha aí, ó. Isso é maravilhoso. Então assim, ó gente, você que vai fazer evento sertanejo, você que vai fazer rodeio, você que vai fazer vaquejada, você que precisa de um príncipe pra dançar a valsa dos 15 anos, não chame o Ed Paulo. Chame o Júlio Rocha. É isso. Você vai ter um grande, entendeu? Porque todo mundo aqui é self, aquela coisa toda. Então, ô Júlio, parabéns pra você por conseguir virar o jogo e mostrar que além de talento no teatro e além de talento na televisão, tu tem muito talento também no ramo musical. É que nem a gente aqui, a gente faz tudo também. Fala aí, faz tudo? Chegou a hora de ir embora. Quem vem agora? O Celso Zucatelli, Mariana Leão e o meu querido Edu Guedes. Gente, solta o som aí que agora é com vocês aí. Arrubia. Arrubia aí que eu tô com o Tiagão. Esse é fera.